28 anos que vocês estão no negócio, o negócio Performa, ele é grande, ele é conhecido internacionalmente, ele é o maior ecossistema da indústria de cada um de vocês, ele já foi, já atraiu investidores, já teve fundos, investidores, M&As e assim por diante. O que, na opinião de vocês, fez com que vocês tivessem tanta perenidade num país onde as empresas fecham, depois de dois anos, muitas morrem, muitas não conseguem sobreviver, e vocês estão há quase três décadas firmes e crescendo. Quais são os fundamentos que mantêm a perenidade de vocês? Eu queria, assim, de novo, não é um, são vários e eles vão mudando porque você tem que ser um corpo mutante para se adequar ao que tem a vida, o que o mercado vai fazer. Mas eu queria fazer um exemplo. Há mais ou menos uns 20 anos atrás, eu percebi que se eu continuasse vendendo óculos escuro, ia morrer. Porque todo mundo vende óculos escuros. Todo mundo ia para a China, comprava óculos escuros, fazia um barquinho, copiava, colocava outro nome e copiava. Tinha mais de 80. Eu falei, vocês lembram a época das palhetas mexicanas, que tinha tudo quanto é lugar. E todas morreram. E aí o que aconteceu foi que eu falei, putz, eu tenho que ter um diferencial. E eu vou falar para vocês qual foi o diferencial que me fez estar vivo até hoje. A gente passou a contar a história por todo o produto que a gente lança. Então, eu vou contar uma história rápida para vocês. A Rita Lee, ela foi na Tiri Beans, a gente começou batendo papo e tal, ela falou para mim, falou, pô, meu negócio é disco voador, eu já vi quatro vezes. Alguém já viu disco voador aqui, não? Eu só vi uma. Cara, teve uma vez que eu estava fazendo uma palestra na Tiri Beans, aí eu perguntei, daí tinha uma menina que falou, não, eu vi, semana passada. Eu falei, puta, daí parei tudo para conversar. Mas, voltando, o disco voador que a Rita Lee viu, a gente colocou na haste do óculos. O meu vendedor, quando mostra isso para um fã, ele não está mostrando um óculos, ele está contando uma história. E a última coisa que o meu cliente vai pedir é um desconto, porque a história está encantando ele. Então, a gente passou a contar a história por todo o produto que a gente lança. E assim, Harry Potter, Rita Lee, Alok, tudo tem uma história. Enquanto a Ray-Ban vende preço, a gente vende história. E a gente se tornou a única empresa no mundo que conta a história através dos óculos e dos relógios. Então, respondendo a sua pergunta, são vários, mas eu quis destacar esse diferencial, porque isso fez uma puta diferença. Não foi da noite para o dia que a gente aprendeu a contar a história, porque a gente errou demais, mas hoje a gente aprendeu. E hoje, de novo, na hora que você vai comprar um óculos na loja, tem uma história sempre na boca do vendedor. Deixa eu só mais um pouquinho nela, para depois passar para a Carla. Isso que você me disse ele representa quantos por cento do teu sucesso? Então, essa pergunta é boa. É o seguinte, a gente está cheio de empresários aqui, eu gosto de dividir as experiências com vocês, até para que vocês possam aplicar. A gente lança toda semana dez óculos novos, cinco relógios e cinco óculos de grau, toda semana. E aí as pessoas falam, mas você deve ter um puta problema de estoque. Só para vocês saberem, franquia de ótica no Brasil tem seis meses de estoque, a gente tem três semanas. A gente tem uma inteligência artificial que monta o pedido para o franqueado toda semana, então o estoque cai de bico. Ah, não, espera aí. Cadê meu caderno? Ô, Malu. Papel caderno. Não, espera aí. Não, vai mais aí. Vai mais aí. Vai mais aí. Explica mais isso. Se espremer. Se espremer. Não, não, não. Já tem que adotar. Onde você quer que eu... O que você falou que vai aí? Você falou na história, eu comprei a ideia total, eu te perguntei quanto isso representa o teu sucesso, aí você já está falando que o teu estoque acaba rápido, você lança muita coisa, você tem inteligência de dados para cliente, vai aí. Para montar o pedido para o meu franqueado, entendeu? Então, por exemplo, tipo, loja do Rio de Janeiro, o sistema indica mais óculos de esporte porque você está na praia e assim por diante. Entendi. Mas eu não vou me aprofundar muito aqui, mas vocês quiserem e tal, também não quero atrapalhar, mas assim, só para vocês saberem. O meu risco semanal é de 20%, que são meus temas. 80% são óculos de giro que garantem o faturamento da minha rede. São óculos ganhadores, são óculos básicos. Só que a sensação dos clientes é que você tem uma loja nova toda semana por causa dos 20%. Então, durante um tempo, obrigado pelo UAU, que a gente demorou para caramba e se ferrou. Mas faz o UAU direito. Obrigado aí. O que é isso? Só um comentário. Para chegar nisso, não foi ontem, tá? Se ferramos muito, estoque, giro, não sei o quê. Mas hoje, só para vocês saberem, a gente tem um dos maiores giros de produtos incríveis que tem. Olha o caderninho, chegou o caderninho. Anota aí. Por causa disso. Então, assim, o negócio, ele tem que girar. Ele não pode ter estoque, o estoque não tem que ficar parado. Hoje, só para vocês saberem, a gente está com 1.300 lojas. Eu tenho seis outlets. Eu vou ter que fechar os outlets porque não sobra pressa para ir para o outlet. Porque o giro de produto é muito saudável. Obrigado. Muito obrigado, meus lindos. Valeu mesmo, cara. É, a gente vai aprendendo, né? Calma, 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 calma. O ser humano tem que vir na terra para evoluir. Pensa, Carla, que eu vou te exprimir também. Só uma coisa, você considera esses 20% é uma taxa de risco para ter o branding da inovação? É. Essa é a cara do negócio? É. Por exemplo, os temas, por exemplo, agora a gente está... Deixa eu tentar lembrar. Agora a gente está com a coleção da Luísa Jones e do Léo Santana e Star Wars. Elas representam 20% do meu portfólio. Os 80% é giro. É produto que chega na loja e funciona e tem nota acima de 80%. Entendeu? Entendi. E com isso, você mantém o seu ecossistema, que é essa palavra que você adora usar? Sim. Fico em constante mutação e você empolga um time inteiro porque toda semana tem coisa nova com a molecada. Mas o meu risco é de 20% e 80% eu garanto minha venda. Caraca, isso é muito absurdo de incrível. A gente é a única empresa no mundo que faz isso, entendeu? Porque as outras marcas têm um problema de estoque de giro e o negócio vai acabando. Eu não... Eu... É... Não, é que tem... Só para terminar o pensamento, gente, é o seguinte. Eu não sei quem falou para uma indústria de roupa que não pode faltar produto. E eu acho demais que falte produto. Porque o mercado, ele tem medo da escassez e eu adoro a escassez. Porque ele acaba e gera desejo para o cliente, entendeu? Então, assim, enquanto o mercado de roupa entope e sobra estoque, a gente faz uma quantidade legal, falta, tudo bem, e eu reponho com coisa nova. Então, você mantém sempre o seu estoque vivo. Vivo. Vivo.